Fala galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, nós vamos falar de um assunto muito importante que a gente já está tratando dele aí no Instagram e no nosso canal também aqui no YouTube há algum tempo. Recentemente saiu algumas pesquisas em algumas tabelas dizendo que você acampar durante esse momento que nós estamos vivendo é uma das formas mais seguras para que você possa viajar. No começo a gente ainda torceu um pouco o nariz, a gente não concordou com muitas coisas, só que não era o momento da gente ir lá na prática para ver o que estava acontecendo. Por isso, recentemente, faz uma ou duas semanas aí que a gente foi fazer a nossa primeira acampada depois de sete meses parados e com o foco principal da gente poder identificar quais são os momentos que a gente fica mais vulnerável acampando. E por mais que a pesquisa diga que é seguro ir acampar nesse momento, tem alguns pontos muito importantes que você deve levar em consideração na hora da sua acampada e principalmente em um campo estruturado. Sinceramente, a sensação que a gente teve quando a gente foi acampar foi menos pior do que a gente imaginava. Isso é muito importante vocês saberem também, porque a gente estava com muito receio ir. É claro que a gente tem várias questões que precisam ser analisadas e com certeza uma das perguntas que vocês devem estar fazendo agora é por que a gente não vai lá no camping mostrar o que está acontecendo lá. E eu já vou te dar essa resposta aqui. Acontece que existem inúmeros campings pelo Brasil, de diversas formas, de diversas estruturas e tudo mais. Não tem como a gente ir para um camping e falar assim, gente, venham acampar porque está funcionando dessa forma. Porque é uma diversidade muito grande e a gente não pode se responsabilizar pelos campings que a gente nem sabe como que as coisas estão lidando lá, né? Exato. E às vezes um camping pode estar seguindo todas as regras, todas as especificações de segurança e tudo mais, mas ele não serve como parâmetro para os outros, né? E aí pode ser que os outros não estejam seguindo, aí você pode ir para um camping que não seja aquele que a gente mostrou e você se decepcione ou por algum perigo. Exatamente. E aí você vem e fala, não, mas não está a jeito que vocês falaram. E outra, a gente não quer colocar vocês em nenhum risco. Então o que a gente decidiu é trazer o nosso ponto de vista, as nossas considerações desses momentos, para que você, independente do camping que você esteja, independente se é estruturado, se é selvagem, o que for. Então a gente trouxe esses pontos para que você possa tomar os seus cuidados pessoais, identificar aí quais são os momentos que você pode estar mais vulnerável, inclusive cobrar posicionamento aí, coisas do dono do camping, para que ele faça as coisas acontecerem de uma forma mais segura. Gente, lembrando, tudo isso daqui é a nossa opinião, tá? É a nossa visão sobre as coisas. Pode ser que você não concorde, pode ser que você concorde com o que a gente está falando, mas eu vou pedir para que se você tem um outro ponto de vista e queira acrescentar alguma informação, deixe aqui nos comentários, porque a gente sempre usa essa questão de compartilhar informações. Então você colocando a sua experiência aqui nos comentários, vai ajudar o próximo campista que vê esse vídeo, que estiver ali nos comentários também, a poder se identificar aí pelo que está acontecendo nas cidades fora da nossa bolha. É isso mesmo, vamos se ajudar, vamos compartilhar informações, né, gente? Quanto mais informações, melhor, né? Informações verídicas. Vamos para essa listagem, então. E o primeiro ponto que nós vamos falar aqui nesse vídeo é mais voltado para a galera aí do apartamento, assim como nós, né? Então sente um pouco da nossa realidade, que é em relação a carregar o carro, subir e descer várias vezes, e usar o carrinho e o elevador que são compartilhados, né, entre todos os condôminos. Então tem que tomar esse cuidado, né, gente? Higienizar o carrinho, por quê? Você vai colocar as suas coisas de dentro da sua casa, dentro do carrinho, vai passar pelo elevador e colocar dentro do seu carro. Então esse é um ponto de vulnerabilidade que a gente tem que tomar cuidado, tá? E também quando for descarregar as coisas do carro, lá no acampamento. Por quê? Passou pelo carrinho, passou pelo elevador, como eu disse para vocês. Então assim, querendo ou não, você vai subir e descer várias vezes, às vezes você pode esquecer de higienizar suas mãos, higienizar o carrinho, às vezes você pode pegar o elevador com outras pessoas também, que podem estar com outras coisas, né? Então assim, querendo ou não, é uma troca ali, né, é um ambiente compartilhado, então você tem que tomar todos os cuidados antes de você ir acampar. Tem uma outra questão que é muito importante a gente prestar atenção. Quando a gente está indo acampar, é muito provável que a gente vá viajar para uma outra cidade. Nesse caso, a gente pode estar indo, inclusive, para uma cidade que tem pouquíssimos ou nenhum número de contágio. Então a nossa sugestão é que você evite de usar os comércios locais, que você evite de ir no posto, que você evite de ir no mercadinho. A gente não pode esquecer que existem as pessoas assintomáticas. Então quanto menos a gente interagir com as pessoas daquela cidade, com os comércios, a gente está diminuindo a chance de poder levar essa contaminação para uma cidade que a gente só está turistando. Outro ponto muito importante, tá, gente, é referente à sua chegada e à sua saída do acampamento. Por quê? Você vai passar pela recepção, que é um ambiente compartilhado, e ali dentro do camping, né, gente, é sempre importante você usar a máscara, tá? A gente sabe que durante a viagem, dentro do seu carro, ali, de uma maneira segura, você pode ser que você não utilize, mas assim que você chegar, descer do seu carro, já coloque a máscara, por quê? A recepção, por ser um ambiente compartilhado onde outras pessoas passam também, você vai fazer o pagamento, né, vai usar a maquininha de débito, crédito, enfim, vai assinar o livro de check-in ou check-out, vai pegar em dinheiro, tem um troco, então assim, tudo ali você está vulnerável, né, você vai pegar em coisas que outras pessoas pegaram também, então é sempre importante você estar higienizando suas mãos, usando máscara, então tome esse cuidado, tá, não só você, mas seus familiares também, os seus amigos, e o dono do camping também tem que tomar esse cuidado, né, ele tem que ter esse respaldo, tem que ter o álcool em gel ali no balcão, tem que ter todos os cuidados para que as pessoas entrem ali dentro da recepção. Depois que a gente chega no camping também existe aquele momento que a gente vai tirar as coisas do carro e levar para o local onde a gente vai colocar a nossa barraca. Nesse caso é importante que você faça a higienização das suas mãos para que você não contamine os equipamentos, as suas malas, as sacolas, enfim, para que na hora que você estiver montando ali seu acampamento, naquele seu espaço você esteja 100% seguro. Parece que essas coisas são meio besteiras de a gente prestar atenção, mas nesse caso que a gente está vivendo, eu acho que vale muito a pena, assim, a gente poder identificar todas as situações e tomar cuidado, sim, em todos os momentos. Agora vamos falar, gente, sobre um dos lugares que a gente sentiu mais vulnerabilidade estar dentro de um camping estruturado, que é a cozinha compartilhada, tá, gente? Porque ali muitas pessoas utilizam, né, muitos campistas, porque ali a gente tem a geladeira que é compartilhada, tem o fogão que é compartilhado, a mesa, os utensílios, né, desde o prato, talher, copo, enfim, a pia que a gente vai lavar a louça. Então ali dentro da cozinha compartilhada pode ser que sim haja uma pequena aglomeração na hora de cozinhar, na hora de lavar uma louça. Então tem que tomar um cuidado e usar máscara, hein, gente? Não esqueça de usar máscara sempre. E ali dentro da utilização da cozinha, você quando for usar uma panela, por exemplo, quando você for lavar uma louça, você vai abrir e fechar a torneira por várias vezes. Você pode usar a buchinha, o detergente. Então nesse momento você tem que tomar um cuidado. Seria mais interessante, logicamente, se você levasse os seus utensílios pra você poder lavar a sua louça com os seus utensílios de cozinha, né, a sua panela, o seu prato. Isso já vai minimizar muito os riscos aí de você se contaminar, tá? Então é sempre importante você tomar esse cuidado, higienizar a torneira também, sempre passar um álcool em gel. Tem agora aqueles lencinhos umedecidos, né, já com álcool. Então isso facilita bastante na hora da higienização dos produtos, dos seus alimentos, que você vai deixar dentro da geladeira também. Então coloque sempre dentro de uma sacolinha. Coisas que na verdade a gente já fazia, né, gente? Dentro da cozinha ali, dentro da geladeira compartilhada. Coloca tudo dentro da sacolinha. Isso facilita também na hora da identificação das suas coisas e na hora da higienização, né? Vai estar tudo dentro da mesma sacola. Se possível, coloque a etiqueta com o seu nome, assim outras pessoas não vão pegar por engano. E mesmo assim, às vezes a geladeira pode estar cheia, então uma pessoa vai ali, vai pegar, vai colocar de lado, vai mexer. Então assim, é sempre bom você estar higienizando as suas coisas também dentro da cozinha. Agora nós vamos falar do momento que a gente mais se sentiu vulnerável de toda a viagem. Tô falando do banheiro coletivo. É a situação que de fato a gente não consegue ficar ali o tempo todo de máscara. Mas vale lembrar também que nesse caminho aí entra a sua barraca e o banheiro é muito importante que você faça o uso da máscara facial também. E por que o banheiro é o lugar que eu me sinto mais vulnerável? Porque a gente não consegue ficar de máscara lá dentro. Não dá pra você usar máscara tomando banho, não dá pra você usar máscara escovando os dentes, né? O que a gente pode tentar fazer pra diminuir essa vulnerabilidade aí e diminuir os riscos de contaminação pra que ele fique quase nulo? Primeiro eu acho importante você analisar aí. Se você tá vendo que o banheiro já tem uma galera ali dentro, já tem algumas pessoas fazendo ali necessidade, tomando banho e tudo mais, evita de naquele momento, volta pra sua barraca e se possível, né, volte depois ao banheiro pra fazer as suas coisas aí. Uma outra forma também de você fazer essa prevenção e diminuir os seus riscos de contágio é você sempre andar com álcool líquido ou com aqueles lenços umedecidos de álcool. Que aí você pode limpar a macineta das portas, você pode limpar o registro da torneira, o registro do chuveiro, porque sim, são lugares que toda hora você tá colocando a mão e que você precisa abrir e depois vai usar ali a sua mão pra colocar água na boca, pra escovar os dentes, pra tomar banho. Se a gente tá tentando a esses detalhes da macineta, do registro e limpar antes de começar a usar, a gente já vai diminuir muito os riscos de contágio. Agora, a grande questão é, quando você tá tomando banho, por exemplo, você tá ali na sua cabine tomando banho, obviamente você tá sem máscara, então ali é o momento que eu me senti um pouco mais vulnerável, mas é aquele negócio, se você puder evitar de aglomerar, quando tiver muita gente, você evitar de estar ali, já vai ajudar bastante. E devo dizer que de toda essa lista, realmente esse é um dos mais difíceis de você lidar, porque não tem como você ignorar o fato de você precisar de um banheiro, a não ser que você vá com uma super estrutura que você também leve a sua cabine de banheiro, o seu chuveiro, a sua pia, o seu porta-pode, mas eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, então vale muito tomar cuidado aí nesse momento. Um outro conselho que eu posso te dar é que você escolha campings que tenham maior quantidade de banheiro, porque aí o uso de pessoas por banheiro vai diminuir e automaticamente as chances aí de contágio vão sempre diminuindo. Agora, se você tá indo pra um outro tipo de camping, pra um camping selvagem que você nem vai utilizar o banheiro compartilhado com outras pessoas, aí, aí você só vai. E se você está assistindo esse vídeo, foi acampar nos últimos meses, tem alguma experiência pra relatar, por favor, coloque aqui. A gente tá indo tantos campings, então vale muito colocar o seu relato aqui embaixo também pra outros campistas verem. E outra, importante dizer também, cada camping tá funcionando de uma maneira diferente, cada camping tem a sua administração, tem a sua diretoria. Não é uma verdade absoluta pra todos os campings, tá? Então vamos atentar a isso. E agora vamos falar, gente, sobre um item que atrai muitos campistas, né, e a gente sabe que é quase impossível isso não acontecer, que é a aglomeração ali entre os campistas, né, a interação, que é o que acaba deixando o campismo mais atrativo. Você vai fazer novas amizades, você vai com seus amigos acampar, com seus familiares, aquela hora do cafezinho ali da manhã, a galera se junta, na hora do churrasco compartilhado. Então, assim, são coisas que muitas vezes não dependem só de você, tá? Depende do outro campista também. Você vai estar tomando os seus cuidados, mas o outro, né, o outro campista, o vizinho de barraca, precisa estar tomando os cuidados dele também. Então é sempre importante tomar esse cuidado, porque é uma coisa que é meio que inevitável. O campismo, ele prega isso, né, você se juntar, dar risada, fazer o churrasco compartilhado ali, trocar uma ideia, tomar uma cervejinha. Então, assim, é nesse momento que a gente tem que tomar um cuidado, porque, assim, querendo ou não, a gente não sabe qual é a vivência do outro campista e quais são os cuidados que ele está tomando, tá? Não só dentro do camping, mas como fora do camping também. Então isso, querendo ou não, é um ponto de vulnerabilidade que a gente tem que tomar um cuidado. Ali dentro do camping, todo mundo tomando as devidas, os devidos cuidados, se higienizando, não há problema, desde que você também mantenha uma certa distância, né, até para não ter tanto contato assim. A gente sabe que é um pouco difícil, mas isso é um ponto muito importante a se levar em consideração, tá, gente? E um outro detalhe também que acaba minimizando um pouco o impacto de vulnerabilidade desse ponto é em relação ao camping ser em uma área aberta, né, gente? Você está ali em uma área aberta, em meio à natureza, então isso diminui muito, né, a vulnerabilidade, mas ainda assim não deixa de ser um ponto importante. Então sempre tomar um cuidado, quem for entrar dentro da sua barraca também, se não for as pessoas que estão acampando junto com você, tomar um cuidado na área da higienização, né? A gente já tem aquele respeito de, né, tirar o calçado, entrar descalço na barraca do vizinho, mas sempre bom tomar todos os cuidados, né? Se puder evitar, melhor. Uma coisa extremamente importante também é que você não compartilhe a sua barraca com outros campistas. Se você sai da sua casa com a sua família e vai para uma barraca e usa o mesmo ambiente ali com as pessoas que você já divide o ambiente diariamente, fica bem mais fácil aí de você ter um controle sobre o que está acontecendo. A gente vai ter que dar uma limitada aí no espaço das pessoas que a gente vai ter que interagir durante essa acampada. E agora vamos falar sobre um outro item, gente, que é também em relação ao ambiente compartilhado, que está dentro do campo estruturado, que é as áreas coletivas de lazer, tá? Como piscina, playground e outras áreas que alguns campos estruturados oferecem. Então, assim, a gente sabe que em um dia de calor é muito complicado, você vai querer dar aquele mergulho na piscina, mas vão ter outras pessoas utilizando também. Então, se você tomar o máximo de cuidado possível, isso é importante, tá, gente? E outros campistas vão estar ali utilizando também, tá? Então, se você manter uma certa distância, isso vai facilitar, vai ajudar bastante. E o último item dessa lista, mas nada menos importante do que todos os outros que já foram dito, é que você leve o seu próprio álcool, que você leve a sua própria máscara e todas as coisas aí que você usa para poder se prevenir nesse momento. Por mais que a obrigação do proprietário do camping tenha esses cuidados para com os campistas, às vezes pode acontecer ali de acabar, enfim, por diversos motivos pode acontecer de naquele momento não ter. Então, leve o seu e seja independente. Independente da estrutura, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, leve seu álcool, higienize as suas mãos, higienize seus equipamentos. Não dá para a gente cobrar responsabilidade de outras pessoas se a gente não tem responsabilidade para com a gente mesmo, certo? E essas foram as nossas considerações, gente, sobre ir acampar nesse momento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Se você não gostou também, deixa o joinha que nos ajuda bastante e para você não custa nada, né? E se você tem algum ponto a acrescentar também nessa conversa, coloca aqui nos comentários. Vamos nos ajudar, né? Vamos compartilhar experiências. E compartilha esse vídeo também com o seu amigo, com o seu familiar, com todo mundo que quer ir acampar nesse momento. E ressaltando que esse é o nosso ponto de vista sobre essa situação, levando em consideração todos os anos que a gente acampa, essa última viagem, essa última experiência, onde a gente foi exatamente para poder identificar esses pontos e tudo mais. A gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente te dá cinco motivos para você não ir acampar nesse momento. A maioria deles a gente já citou aqui, então eu indico para que você possa rever esse vídeo aí, ver o que a gente está falando, para poder o quê? Se cuidar nesses itens também, né? Exato, sim, com certeza. Mas eu acho que tem muita relação com o que a gente já falou aqui, então esse vídeo aqui já vai te ajudar também a você se preparar melhor para você ir acampar nesse momento. Certo. E se cuidem, porque as coisas não estão normais ainda, hein, gente? Por favor, use máscara mesmo no campo. É isso mesmo. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo é vlog, hein? Tchau. Tchau. Tchau.